Uma lesão que abrange a grande maioria da população, não apenas corredores, lombalgia. Lombalgia? É difícil, inclusive, abranger corredores. Eu vou te explicar o porquê dessa frase. Tudo que a sua coluna precisa é de movimento. A pior coisa pra sua coluna é a falta de movimento. Não existe movimento ruim pra coluna, existe ficar sem movimento. Pertinente. Então, assim, por que isso? A coluna, os discos intervertebrais, eles são mal vascularizados. Eles também, igual toda cartilagem, eles se nutrem através da diferença de gradiente de pressão. Então, quando a coluna faz movimento, ela tá fazendo uma coisa boa. Ela tá nutrindo as estruturas mais internas. Então, a pior coisa que você pode pedir pra uma pessoa com lombalgia é repouso. Ah, mas se eu faço movimento, dói. Você vai achar o movimento com menor dor, com menor nível de dor, e vai fazê-lo, e fazendo até que ele consiga ter maior evolução, maior amplitude de movimento. Então, assim, a corrida, ela dificilmente vai ser uma causa principal de lombalgia. O cara fica oito horas sentado numa cadeira trabalhando. E vai falar que foi 30 minutos corrida a causa da lombalgia? Me ajuda, né? Agora, alguns exercícios que vão te ajudar a se movimentar, mesmo durante uma crise de lombalgia. E vai falar que foi 30 minutos. E vai falar que foi 30 minutos.